Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai ir na cidade pra comprar materiais de colado. Gente, eu tô pôndo a mão assim, tá? O sol... Não tem um sol muito ardido. A gente tá indo com ela essa manhã, né? Gente, quando a gente chegar lá na cidade, eu mostro mais pra vocês. Olha o quanto de mochila bonitinha. Eu acho que eu vou levar essa daqui, ó. Esse caderno inteligente, que lindo. E aqui embaixo é... Ah, olha, é fechário. Agora que eu vi folha de fechário. Nossa, aqui tem esse caderno bonitinho também. Gente, agora a gente tá aqui na parte do estojo e olha... Ai, esse é bonitinho. Olha que o estojo lindo. Eu tô mostrando pra vocês que depois vai ter outro vídeo no canal, mostrando o material. Mas, gente, olha isso. Tem um monte... Ah, esse aqui é muito lindo também. Estamos aqui na loja. Vocês nem acreditam que a gente comprou. Aí a gente vai comprar uma raquete pra matar a mesquite. Mesquite, ó. Mesquite. Deu até a mesquite. Gente, ó. Viram? Vocês compram? Bem rapidinho o quê, né? Pra não ter spoilers. Viu, gente? Vamos aqui vendo as barb... Ai, gente, que susto. Meu Deus, eu tenho vergonha. Olha só a Barbie. Temos... Ai, que bonitinho. Temos esse slime. Temos várias coisas aqui na loja. Ai, eu gosto de tomar skate. Será que pega esse Buzz aqui? Esse... Buzz Lightyear. Olha só. Ó, mas... Jum, com a Jum. O que eu ia apontando na loja? Ih, mas olha o tamanho desse vergonha. É pra pessoas... Olha isso. Sempre mais. Esse é mais bonito. Ah, deixa eu comer. Gente, minha mãe vai lá e eu vou dar uns spoilers. Pra vocês... Nossa, tem muita coisa legal ali. Ó, ó. Já mostrei quase tudo que eu sou ansiosa da minha irmã. Gente, olha o tamanho desse lave de cor que minha mãe falou. Gente, não vou mostrar mais nada. Tô muito ansiosa, muito feliz. Eu já tô na mão. Não contava com a minha filha. E aí? Nossa. Meu Deus. E aí? E aí? Nossa. Não façam isso. O que quase caiu ali. Agora a tia vai voltar quando a gente estiver em outra loja, eu acho. Olha esse slime, que lindo, né? Tem a roxo forte. E a lilás. Tá a 5 reais. Ah, os pedras tá tudo ali, ó. Baratinho, uns mil reais cada. Gente, meu Deus. O que a gente tá fazendo? Essa boneca é muito... Gente, quem gosta dessa boneca? Eu acho ela muito assustadora. Olha ela. Ela tá com a cara... Deixa eu ver quanto a tia. Ah, é. Olha, kit de miçangas. Bem baratinho. Ainda bem, né, gente? Nossa, muito barato. Gente, sabe por quê? A gente comprou o caderno inteligente. Eu não falei isso. Porque o caderno normal tava muito caro, gente. Um tava uns 50 reais. O caderno, gente... Saiu esse preço, né? Então tá barato. Não, não tem que fazer isso, não. Vai, mamãe, pega aí. Ó, gente, pra quem gosta de Luluca, ó. Ela é bem descabeladinha, mas... Ela fala. A Luluca. Gente, eu vou queimar a boneca da loja. Vamos ver quem fala. Ninguém fala. Olha que lindo. Os gatos com o cabeção. Que lindo, ó. Eita, gato rosa. Não, cachorro rosa. Deixa eu ver com todas as partes. Você recorre, eu não falo pra ninguém. Lica. Olha, agora tá na parte de... Carnaval. Olha aqui, tem uma asinha aqui pra cá. É, pra Júlia. Gente, olha quanta coisa legal. Uau. Agora a gente tá indo embora daqui de verdade. Olha, Fini, nós temos que pagar, gente. Tá indo embora. A gente tá indo bem quieto, porque a gente tá dentro do Uber e o meu irmão fala alto. Chegando lá em casa, gente, eu vou falar tchau. Aí vai ter um outro vídeo que é mostrando o material escolar tudo direitinho. Gente, foi esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal. Que o próximo vídeo vai ser de mostrar o nosso material escolar. Então, fui!